É isso ai galera Hoje eu estou indo para Penha Tem uma casa lá, fica uns 20km daqui É uma casa de praia Porém, essa daí a gente fica com o Beto Carreiro Aí eu vou fazer um videozinha mostrando o caminho de Itajaí para Penha Talvez na BR eu dê uma acelerada no vídeo É isso ai Aqui a gente está na avenida que sai de Itajaí Logo na frente ali é a BR Estou passando a rodovia na área Veja, não se vê muitos haitianos É isso ai gente É isso ai gente Sábado, meio-dia, indo pra casa se eu parar e almoçar Os pais estão lá Sábado, meio-dia, domingo, a gente está deixando Calouzinho, as pessoas sem camisa na rua Até a BR Estou indo para a BR agora Agora aqui, porque é Um pouquinho Quentinho Parece que é mais final Vou entrar na BR agora Está sendo a BR-101 E aí Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na verdade o carro vai para leilão, só que se o valor que o leilão alcançar não for suficiente, o ônibus vai ter que pagar. Comendo isso que a gente tem que ser nada sem pagar. Todo mundo tem que deixar com o carro para os documentos em dia para não ter nenhum problema. Para sempre deixar a documentação em dia. Ah, é muito caro, mas tu vai guardando e se planeja. Como é que o teu carro vence em agosto. Sei lá, depende do estado do país, que é pela placa Santa Catarina, mas acho que São Paulo sempre tem em janeiro. Sei lá, o teu carro vence há um mês, ou seis meses a gente começa a guardar dinheiro. Isso acontece sempre dentro da lei, para não ter esse problema aí, porque parece que vai ser 35, 40 reais uma coisa assim por dia, de apressão do carro. Eu queria de acordo com o tamanho, carro, moto, essas coisas, mas se eu não me engano o carro é 35, 30 e poucos por dia. Olha lá na frente tem um portal PEM de homicípio de pinha. A verdade a gente já está em pinha a tempinho. E um marisco aqui, na praça recepcionando a gente. Porque aqui é que eu passei a festa no marisco. Um pouquinho mais lá para frente. Bom, ali tem a praia leve, praia aqui de PEM. Aqui, nessa avenida a gente vai, daí na volta a gente passa pela praia. Porque antes eu vou passar, eu vou passar em casa, vou começar na hora de voltar a passar pela praia. Vou mostrar como é que é a praia aqui de pinha. E aí tinha uma praia antiga em Pissarras, que era a outra cidade. Tem até o hotel do Peter Hebe em Pissarras. Esse aqui é centro de pinha. Mas até uns 4, 5 anos atrás, essa rua aqui era o Paralelipipirão. É bem uma cidade assim, que não é tão cuidada. Chegava a pensar se Rampenha realmente tinha prefeito. Isso aqui era terra, aí colocaram essas lojas aqui. Não é como as fotos, mas já é muito bom. E isso, chegando em casa agora. Acabou o vídeo. Não, acabou não. Tem uma parte de eu indo pra praia ainda. Valeu! É isso aí, galera. Volcando para o Peter Hebe agora. Vamos dar uma passada pela praia na volta. Conferida como é que é a praia de pinha. Faz tempo que eu não vim pra cá também, não sei como é que tá. Eu acho que tá boa a praia. Tô com uma olhada. Tô aqui, pegou o comecinho da praia. Olha esse mar. Olha esse mar. Tô com uma olhada passada. Tá bonita a praia. Comparada como que era. Estrada de Paralepípede. Não tinha ciclovia Não tinha nem caçada Era tudo mato Assim, perto da estrada O que é isso? O que é isso? E aí galera, essa foi a praia, Praia Alegre, pra onde eu tenho casa. A gente tá em caminho de volta, né? Não sei se eu vou deixar filmando, porque eu já filmei a vinda. Aqui se eu for pra direita é Pissarras. Passando a ponte ali, cruzando o vinho dos Jepsarras. E aí? E aí? E aí? Ah, esse calor, esse sol em pleno agosto. Me desculpa quem não gosta do verão, mas é muito bom. A temperatura é agradável, não é aquele calor extremo. Esse tamanho não é frio. Eu tô de bermuda, camisa. Eu tô com frio, nem com calor. Eu tô com frio. Eu tô com frio. Eu tô com frio. Vamos lá. 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 Vamos lá.